E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! E galera, hoje vamos dar um rolê de XJ porque, mano, falar pra você, tá um calor aqui em Londrina que não dá pra ficar dentro de casa, mano, e também não dá pra ficar em cima da moto, mas fazer o que, né? Vai dar um jeito, beleza? E bom, se você é novo, não esquece, se inscreve aqui no canal agora para tudo que você tá fazendo e se inscreve pra gente continuar trazendo vídeos aqui pra vocês, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve pra você ficar ligadão nos próximos vídeos, beleza? E não esquece de deixar aquele like monstro. Bom, agora eu vou sair aqui de casa porque falar pra você tá quente, não aguento ficar dentro de casa nesse calor, mano, eu tô derretendo, velho. Sério, tá foda. Aqui em Londrina eu acho que, mano, vamos ver quantos que tá aqui a temperatura agora. Tá 35 graus aqui em Londrina, pra você ver. Será que tá quente, mano? Eu acho que minha sobrancelha aqui tá derretendo. Não, a sobrancelha aqui, né? E galera, antes eu queria só dar um aviso rápido pra vocês, pra quem tá querendo comprar essa camiseta aqui, você encontra no primeiro link da descrição, na loja 021, é, lá na loja 021. E também tem as blusas, pra quem tava perguntando das blusas, tá tudo lá no site, mano. É só você entrar lá e pegar a sua, mano. Tá muito top, corre lá, aproveita antes que acaba, beleza? O pagamento é feito pelo PagSegura bem tranquilo, então pode ficar tranquilo e comprar a sua camiseta à vontade, beleza? Lembrando que eu tô mandando algumas pra galera aí, que eu já fiz um sorteio lá no Instagram. Em breve vai ter outro, então me segue no Instagram, que é Mike Moraes, ok? Bom, agora vamos que vamos. Vamos pegar a minha XJ6 e vamos nessa, né, mano? Será que tá calor ou não? Ótimo pra dar aquela esticadinha. Onde que eu vim parar? Tirou ela do meio do banho dela. Tirou. Ó, toda cagada, toda molhada. Eu tenho gira aqui na frente e saio aqui do nada. Ah, engraçadinho. Eu queria sair assim não, gente. O que que tem de errado? Ó, olha aqui. Tem nada de errado. Tô todo errado. Ah, não, não tem não, imagina. Nada. Toda cagada, acabei de sair do banho. Mano, a Letícia tem um papagaio, um papagaio? É. Ele fala. Fala. Manda ele falar alguma coisa. Mas agora tá com medo, olha o tamanho da câmera em cima dele, né? A câmera é pequena. Fala alguma coisa. Fala. Gostosa da XJ6. Ah, tirei o palo gatoto. Vai, Dengo. Fala. Gostosa da XJ6. Que vergonha. Olha lá, viu? O que que ele falou? Ai. Fica a boca. Fica a dedo. Ah, tirei o... Letícia, seu papagaio é tímido? Não é, não. Não é. Vem quando começa a gravar os vídeos. Vai falar. Olha lá, viu? O que que ele tá imitando? Uma ovelha? É, é que eu imito. Nossa. E mista uma ovelha? Viu? Tirei o palo gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu, riu. Dona Chica que admirou o CC do berro, do berro que o gato deu? Que gracinha. Eu tenho vontade de morder ele, ele é um denguzinho, né, Dengo? Cadê, Lili? Oi, 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 que amada do meu coração. Ele imita certinho. Ele fala? Ele fala, oi, 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 que amada do meu coração. Quando eu tô gravando assim, ele fica, oi, 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 que amada do meu coração. Nossa, esse que eu ia pegar. Vai, faz ele falar o que amada do meu coração. Oi, 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 que amada do meu coração. Fala, Denguinho. Ele não vai falar. Não vai, filho, tá com medo. O que você tava fazendo? Tomando banho. Tava tomando banho? É. Você ia sair? Não. Não é? Toma o banho quando eu vou sair. Ele se entregou, até o fim. Quando você fica em casa, eu não tomo o banho. Eu não. Não, eu vou pra academia depois, voltar, né? Porque hoje é segunda-feira, faz um mês que eu vou. Eu tomo uma vez a cada 15 dias. Agora tá mais calor, né? Eu tô cargada, meu, você não fumar desse jeito. O que? Tudo feio. Diga que não vai fazer a gostosa da XJ6, galera. Vamos fazer essa semana. Hum? Vamos fazer essa semana. Vamos gravar. O que vocês acham, galera? Vocês... Vocês lembram, gente, que ele me trollou? Então. Então. Mas vai mandar ninguém roubar eu, não. O que vocês acham da gente fazer a gostosa da XJ6? Só que eu não sei, não, hein, mano? Tô achando que vou ter que mudar esse título aí. Porque o YouTube cortou a monetização de todos os vídeos da gostosa da XJ6. Vocês acreditam, mano? Sorte que a gente faz porque a gente gosta, né? Porque se dependesse de dinheiro pra fazer o vídeo a gostosa da XJ6, ó. Mano, nossa, eu não aguentava mais ficar em casa. Tava muito quente lá. Tava. Aqui tá fresquinha. Ó, Vanessa. Eu vou comer a Vanessa. Ai, você não vai fazer nada, sério. Calma, gente. É a pipoca que eu tô falando. Essa da pipoca, ó. Vai nessa. Nossa, né? Tá saindo poço aí? Quase comeu o microfone. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Tá bom. Deixa eu ver se tá. Nossa, tá geladinha. Que delícia. Obrigado. De nada. Não quer coca? Não. Não quero não. Olha onde que eu vim parar. Virou o lava-rápido a mansão dentro do poço. Você está lavando desligado. Mansão, não. Não tem nem vergonha, cara, né? A gente lava os carros hoje? Portuga é um caro lavador. Você vai levar a Amada pra passear? Eu tenho que falar cheirosa, né? Quem você acha que é a Amada? Quem será que é a Amada do Portugui? Eu espero que... Não foi na casa dela, não foi? Eu espero só que não seja nem o contatinho meu. Se for a Letícia, a Letícia tá nesse vídeo, Portuga. Manda um salve pra Letícia. Salve, velho. Manda beijo, você viu, Boquinha? Cachorro. E você, Boquinha? O que você tá aprontando aqui hoje? Eu vou comer o t-back hoje. Ajuda a lavar o carro, você vai com medo, né? Como que é? Você ajudar a lavar o Edu paga o t-back? Eu não. Portuga. Portuga? Não, eu do... Portuga. Pera aí, se tá valendo o t-back pra ajudar a lavar o carro aqui... O que que tem que fazer mesmo? Ajudar a lavar. Só ajudar a lavar? Simples. É, só de... Beleza, eu quero comer o t-stelinho. Você também vai ganhar o t-stelinho? Tá mal acostumado, hein? Quem que te levou o t-back? Por quê? Eu só fui uma vez. Por que você ainda? Tá mal acostumado, ó. Eu não sei nem o cardápio de lá, velho. O cardápio de lá é o maior petit gâteau. O negócio é pescar aqui, tá ligado? Porque tem um lago ali, ó. Diz que o Pacu, a receita é pica, né? Tá cheio de piranha. Que merda, hein? Eu acho que eu vou ter que comprar uma casa dessa pra mim também, mano. Quem diria, hein? Pensou? Eu vou ajudar o Portuga a lavar, mano, que eu quero comer. Abre a mangueira. Vamos entrar aqui. Eu não dou muito certo com a escada. Isso é muito duro. Mais escada. Escada, 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 escada. Ufa. Deixa eu abrir essa torneira aqui, que o Boquinha tava pedindo pra mim abrir a torneira pra ele lavar lá embaixo. Pronto, Boquinha, certo? Valeu. Aqui o drone. Achou. Parece que ele não tá muito inteiro, não, hein, galera? Sua porta fala, Lu? O cara tem um porta que fala, né? Vamos fazer o seguinte. Já que eu vim visitar os caras aqui, não é porque tá valendo Outback, não. Eu vou ajudar o Portuga a lavar o carro, porque quem sabe um dia ele me ajuda a lavar a XJ também, né, galera? Então vamos dar uma ajuda pro nosso amigo, né, coitado. Vou falar pra você, a Porsche do Edu tá suja, hein, mano? Tá suja demais, olha aqui. Dá um liga. Vocês percebeu, né? E se você vinha aqui atrás, você vê que ainda sacanearam ele, ó. Se liga aqui. Sei lá que escreveram aqui. Eu sei que zoaram. Vamos roubar essa Porsche. Vamos roubar, vamos sair louco. Painel dos carros, rapaziada. Mas vamos sair dele de dentro, porque do jeito que a gente é azarado, é perigoso a gente estragar alguma coisa ali ainda e depois tem que apagar, tá ligado? E ali qualquer coisa que você estragar é uma XJ, mano. Vai, filho, rega pra virar M5. M3. Pode ser. Portuga, só pra avisar que eu ajudei a lavar, tá? Eu não vi isso aí, não. Não, depois você vê no vídeo lá. Que vídeo? O seu. Não gravei? Eu ajudei a lavar assim. Você não gravei? Eu ajudei, viu? Ó, galera, agora é sério mesmo. O maior investimento na vida que eu fiz hoje foi ajudar a lavar o carro do Portuga. Mas o que? Ficou bom o carro, Portuga? Minha boca. Ficou bom, né? Aí, ó. Tá vendo? Viu o que dá a ser bondoso? Ficou boa. Ficou boa a lavagem. Gostei. Ficou bom, né? Você já viu, né? Ficou topo. Eles não lavaram a roda. Ah, eles não lavaram a roda, certo. Não. Ele fica isso. Ela não sabe lavar. Ele não sabe lavar. Não, eu peguei. Caralho, eu tô cheio, mano. Comi, véi. E aí, Boquinha? Tá nascendo o filho aí, Boquinha? Tá nascendo a perninha dele aqui, João. Pega aí. E aí, João. Você nem comeu, né, João? O João chegou. Eu já tinha comido, já. Tá bom, ele? Você tava em casa? Tava. Ah, eu dei bem. Tá cheio, não? Hã? Tá cheio? Cheio eu só tô. E aí, Portuga? Valeu a conta? Valeu, agora vocês vão abastecer meu carro. Ah, mano. Vou ajudar vocês lavar o carro todo dia. Beleza? Eu e Boquinha. Boquinha é meu auxiliar. Eu tô auxiliar? É, mano. Portuga, vai acordar. Ó, o Margot tá assim, ó. Lavando o carro pra comer outback. Ó o Margot lavando o carro. Aí, eu quero ver como é com você. O Portuga vai chegar aqui, deixar ele na porta do outback e falar, vai sozinho agora. Igual ele fala que é com a cervejeira. Aí, ferrou. A última vez que eu vim aqui, eu só comi um pouquinho. Falei assim, mano. Pra comer outback, pra encher? Não, não faz senão, vai sair pra fora. A última vez que eu vim aqui, eu comi um pouquinho. Falei, não enche. Daí, dessa vez eu peguei um lanche. Ai, um lanche. E o que mais que eu peguei? Uma costela. Uma costela. Mano do céu, hein? Agora encheu, hein, velho. Tem que ir lá pegar a moto ainda. Pra me atravessar a cidade de moto, com a barriga cheia desse jeito. Não vai dar certo. Bom, galera. Já tá ficando um pouco tarde. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Falar que eu não tô mentindo. E, mano, tô cansado. Desde as três horas da tarde, fora de casa. Vamos pra casa agora. Vamos acelerar a XJ, né, mano? Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa aquele like. Seu comentário abaixo aqui é muito importante. Porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.